O Boletim do Consórcio de Imprensa, divulgado nesta quarta-feira, 3 de novembro, trouxe o registro de mais 186 mortes por covid-19. O nosso país agora contabiliza 608.304 óbitos desde o início da pandemia. Na média, 225 pessoas morreram todos os dias nos últimos sete dias, o menor valor registrado em mais de um ano e meio. Em relação aos casos, foram incluídos no Boletim desta quarta 15.863 infectados, elevando o total de casos confirmados no país a 21.834.675. A média de sete dias ficou em 9.894 novos diagnósticos por dia, uma queda de 19% em relação à média registrada há duas semanas. Vale ressaltar, no entanto, que estamos saindo de um feriado prolongado e, por isso, os números precisam ser avaliados com cautela. Como visto em feriados anteriores, os registros de casos e mortes desses dias tendem a ficar represados e acabam incluídos no sistema nos dias seguintes. Sobre a vacinação, os dados mostram que, em todo o país, mais de 154.800.000 pessoas foram parcialmente imunizadas com a primeira dose de uma das vacinas. 116.887.209 estão totalmente imunizados, ou porque tomaram as duas doses ou porque receberam o imunizante de dose única. Esse total equivale a praticamente 55 de cada 100 brasileiros. Já a dose de reforço foi aplicada em pouco mais de 8.800.000 habitantes até a noite de ontem. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Rádio 2, Milena Abreu.